Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Nosso assunto de hoje é o mineiro Beto Guedes, que com o auge da sua carreira nos anos 80, marcou nossa geração com lindas composições, que infelizmente nos dias de hoje, muito difícil de se ouvir. Então relembraremos um pouco da história do cantor, seus sucessos, as músicas fizeram parte de trilhas sonoras de novelas famosas e vou deixar a minha opinião da música do Beto Guedes, que eu mais gosto. E quero que você que me assiste deixe nos comentários qual música dele que você mais gosta. Alberto de Castro Guedes, mais conhecido como Beto Guedes, nasceu no dia 13 de agosto de 1951 em Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Ele é cantor, compositor e multi-instrumentista. Ele é filho de Godofredo Guedes, compositor e músico. Beto Guedes, desde a adolescência, tocava em bandas e aos 18 anos participou do 5º Festival Internacional da Canção com a música Feira Moderna, em parceria com Lou Borges e Fernando Branche. Passou a ser conhecido por seu trabalho como músico e compositor dos álbuns Clube da Esquina 1 e 2 de Milton Nascimento e Lou Borges. A janela lateral do quarto de dormir Você não escutou Você não quer acreditar Mas em chacalão não não Você não quer acreditar E eu apenas ser a cavaleiro marginal Banhado em verão Cavaleiro dentro que viveu em espécie Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sempre descansando em Dominica Mas foi com seu trabalho solo que ele chegou realmente ao sucesso. Seu primeiro LP, A Página do Relâmpago Elétrico, superou as expectativas comerciais iniciais. E no ano seguinte veio o disco Amor de Índio, trazendo na faixa título um dos seus maiores sucessos. Todo o que move é sagrado Que remove os montanhas Com todo o cuidado, meu amor O destino que se cumpriu De sentir teu amor e ser todo Todo o dia de viver Para ser o que for e ser tudo Estão roendo cana, caçando luas Clarear de vez no mirar Cana, quero te dizer nenhum segredo Arrume nesse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor Em 1986 lançou o LP Alma de Borracha Que lhe rendeu o primeiro disco de ouro Impulsionado pela música Lágrima de Amor Lágrima de Amor fez parte da trilha sonora da novela Breg Chique Outras músicas também do Beto Guedes Também fizeram parte de trilhas sonoras de novelas Como foi o caso de Sol de Primavera Da novela Marina De 1980 Tudo em Você Da novela Selva de Pedra E Maria Solidária Da novela Coração de Estudante Quando entra setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o verdão Onde a gente plantou Sol de primavera Abri as janelas do meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender Como se chama a tua dor Cada dia Abre o véu de nossa dor E você não precisa chorar Não precisa ficar com o seu Se amar é uma coisa normal Perder o seu Amor viver de ilusão Querer ser feliz Jugar na raiz Tudo em você Tudo em você E você não precisa Mança seu corpo Jovem pelo ar Ela já vem Ela virá Solidária Nos ajudar De todas as suas músicas A que eu mais gosto É quando te vi Que pra mim é a mais linda A mais romântica A letra diz Nem o sol Nem o mar Nem o brilho Das estrelas Tudo isso Não tem valor Sem ter você Sem você Nem o som Da mais linda Melodia Nem os versos Dessa canção Irão valer Nem o sol Nem o mar Nem o brilho Das estrelas Tudo isso Não tem valor Sem ter você Nem o perfume De todas as nossas É igual A doce Presença A versão da música Espanhola Cantada por Beto Guedes E Flávio Venturini Também ficou bem legal Ouçam o trecho E vejam como que ela ficou Sempre cercado De grandes músicos E compositores Beto Guedes Tem como seus maiores parceiros Ronaldo Bastos Márcio Borges Fernando E Murilo Antunes Beto Guedes Beto Guedes tem dois filhos Gabriel e Ian E duas netas A Júlia E Lira Beto Guedes atualmente segue carreira solo Realizando shows pelo Brasil Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse nosso vídeo de hoje E eu vou ficando por aqui Mas antes de sair Não se esqueçam de deixar o seu like E compartilhar os nossos vídeos Um abração a todos E até o próximo Tchau 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 Tchau